É isso aí galera, muito boa tarde, estamos ao vivo aqui, Rádio Estação 26, aqui de Ceilândia para todo o Brasil, são 13 horas e 25 minutos, estamos aqui com o programa Estação Entrevista, viu? É do nosso amigo Carlos, o Carlos não pôde vir aqui hoje porque teve um imprevisto lá com a família dele lá, acho que a mãe dele passou mal lá e ele não pôde participar aqui hoje conosco, tá bom? Mas estamos aqui ao vivo e a coisa aqui para vocês, vocês podem estar participando através do WhatsApp, é o 6196330027 e também pelo nosso aplicativo da Rádio Estação 26, tá bom? Estamos ao vivo no Facebook, você que está ouvindo a gente aí pelo aplicativo, acessa o Facebook aí, Rádio Estação 26 e fique conectado conosco aí ao vivo e a cores aqui, tá bom? E hoje temos os convidados aqui, né? Vem falar aqui de um evento muito importante que vai acontecer amanhã e aí a gente vai apresentar aqui todos eles aqui e depois a gente começa a falar um pouco do evento deles lá, tá bom? Vamos começar aqui pelo professor Sonin, muito bom dia, seja bem-vindo aqui, boa tarde, né? Seja bem-vindo aqui à Rádio Estação 26. Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Leônio, eu sou da Universidade Brasileira de Capoeira, só nascente, Mestre Romeu, mais conhecido como professor formado Sonin. E gostaria de convidar todos vocês a prestigiar esse evento, que será no dia 17 de março, ou seja, amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Esse evento, pessoal, é um evento em prol da comunidade mesmo, o pessoal do PSU, enriquecendo mais a cultura, o lazer e o esporte, tirando as crianças da rua, o adolescente da criminalidade. É um projeto social onde não contamos com fins lucrativos, é um projeto social para ajudar a comunidade e estaremos realizando esse evento. Começa a partir das 10 horas e termina às 16 horas. Nesse evento, iniciaremos com um belo café da manhã, teremos palestra educativa, também distribuição de brinquedo, pula-pula e muito mais, show da capoeira, roda de capoeira, dança cultural e um grande samba de roda lá com a galera, beleza? É isso aí. É isso aí, muito bem. Também temos aqui a participação aqui do mestrando Muriçoca. Muito bom, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Estação 26. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Estação 26. Esse evento que nós vamos fazer amanhã no PSU, é um evento muito gratificante com as crianças aí, na comunidade, todos convidados a participar aí desse grande evento que vai acontecer amanhã, a partir das 10 horas da manhã e vai até às 16 horas. Roda de capoeira, samba de roda, quem está falando, a Universidade Brasileira de Capoeira Sol Nascente, nosso mestre é o mestre Romeu, mora hoje em Sido Rio Grande de Bahia, desenvolve atividade, o grupo na Selândia há muitos anos já, dentro da Selândia, em vários espaços, né, PSU, Samambaia, Recanto, Incra 8, Incra 7, Sobradinho, entendeu, QNQ, Penote, todos os lugares que eu falei agora tem a capoeira, desenvolvendo educação, respeito e disciplina. Convido a todos aí para participar amanhã dessa grande evento de capoeira que acontecerá no PSU, entendeu, lá no PSU, lá na 28 barra 32 do PSU. É isso aí, muito bem. Temos aqui também a professora Ventania, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui à Rádio Estação 26. Boa tarde, eu também faço parte desse grupo junto com o mestrando Moriçota, sou aluna dele e treino também com a aluna aqui também, Soninho, o professor Soninho, meu nome é Sou professora estagiária Ventania, também estou aqui também para convidar todos vocês para participar amanhã do nosso evento. As meninas também, né, que amanhã a gente vai estar lá com o café da manhã, um samba de roda, vamos levantar geral lá. E é isso aí, vem vocês também participar. É isso aí, muito bem, são 13 horas e 29 minutos, estamos ao vivo aqui, Rádio Estação 26. Você pode estar mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, é o 6196330027 e também pelo nosso aplicativo da Rádio Estação 26. E estamos ao vivo, você que está ouvindo a gente pelo aplicativo, estamos ao vivo lá na página da Rádio Estação 26, lá estamos com a live ao vivo, você pode fazer o seu comentário lá também, tá bom? E é isso aí, estamos aqui com esse projeto, né, um projeto social, como é que é uma ONG, uma associação, como é que funciona? Associação, um grupo de capoeira, universidade, né, realmente a Universidade Brasileira de Capoeira é só nascente, onde trabalham os capoeiristas profissionais para viver da arte da capoeira. Então, a universidade, preparando capoeirista para desenvolver um grande trabalho de capoeira. Aí, é só registrado, tem CNPJ. Registrado, CNPJ, tudo certinho. Eu pergunto isso, que assim, que às vezes tem uma empresa, algum empresário que queira ajudar, né? Apoiar. Apoiar aí o projeto, né, contribuir, colaborar, né, para que possa aumentar. Como é que funciona? Vocês pegam lá, é 100% social, né? 100% social. E as pessoas que participam, como é que é? Vocês pegam aqui pessoas na rua? A gente pega, isso, nós trabalhamos mais em quadra, pró-esportiva, entendeu? Aberta, nas escolas, que abre as oportunidades para a gente também, nós desenvolvemos trabalho de capoeira dentro das escolas, entendeu? E nas quadras de rua também, né? Estamos desenvolvendo a capoeira, estamos trazendo a cultura e a educação. Sem apoio, sem nada, nós estamos desenvolvendo, que o grupo já ensina nós a poder fazer esse trabalho, né? Trazendo sempre para a periferia, trabalho de periferia, trazendo o adolescente, o garotão para a capoeira, para ensinar as coisas objetivas para ele dar vida. É isso aí, muito bem. E aquela meninária, aqueles adolescentes, a galera que quer participar do grupo de vocês aí, como é que faz para participar? Temos treino em vários locais. Temos no galpão do CF14, PSUR, 28 barra 32, na escola classe 62 da QNQ, o endereço lá é QNQ, QNQ 2, né? QNQ 1, abaixo do terminal do Pénorte. Temos também na Samambaia, quadra 202, com o Contra Mestre Tamanduá. Temos no Sobradinho, com o nosso professor formado careca. Qual é a quadra lá, Mestre? O quadra não estou informado ainda de Sobradinho. Mas é em Sobradinho lá, é bem popular ele lá, professor careca. E em vários locais aqui do... Sobradinho 2, lá. Sobradinho 2, em vários locais aqui da Ceilândia, né? E do DF todo, do DF, do entorno. Quem tem interesse de praticar a capoeira também, pode estar entrando em contato com nós aí. O telefone para contato é 981-727-800. E também... O nosso site também, o nosso... Nós temos também o nosso site pela internet, capoeira-sonascente-mestre-romeu. Só acessar lá a nossa comunidade do grupo. Tem o trabalho de todo o nosso grupo do Brasil e fora do Brasil também. .com.br? Não, só é um... É uma fama. Uma comunidade. A fama é no Facebook, né? Isso, no Facebook, uma comunidade. Entendeu? Capoeira-sonascente-mestre-romeu, que já vai ver nosso trabalho que nós fazemos. No Brasil e fora do Brasil também. É isso aí. Estamos ao vivo. São exatamente 13 horas e 33 minutos. E aí convido vocês, todos vocês aí, para participar desse evento amanhã. Você, empresário, que querem contribuir, né? Porque, assim, precisamos aceitar de tudo, né? Mas qual é a maior dificuldade de vocês para a realização desses eventos? Conta para nós aí. E pode também, se vocês estiverem precisando de alguma coisa. Vocês podem estar falando aí, para ver se tem alguém que possa contribuir aí com alguma coisa. Sei que está em cima da hora, né? Mas, de repente, a gente consegue algumas pessoas ainda que possam contribuir com vocês lá. Ou, pelo menos, se não puder nessa agora. Mas, na próxima, já sabe que existe projeto, né? Isso. Tá bom? Fica à vontade. Então, pessoal, o foco mais é uma distribuição de brinquedos para as crianças carentes. A comunidade do Pessoa é uma das comunidades onde tem mais crianças carentes daqui também. O Sol Nascente também. Mas o foco hoje é mais brinquedos. Bola, boneca. Quem puder estar ajudando nessa força aí. A gente agradece aí. E a capoeira sempre precisa de um apoio aí de uniformização, de instrumento, de frutas para os alunos. Enfim, quem puder estar ajudando aí. Qualquer ajuda é bem-vinda. E, desde já, agradeço todos e conto com a presença de todos vocês para a gente estar ajudando nessa comunidade aí. É isso aí, galera. Você que pode ajudar aí, pode contribuir. Se você também quer ir lá participar do evento, para ver como é que funciona direitinho. Você que, às vezes, tem interesse de fazer parte do projeto da capoeira, vai lá visitar lá. É aberto? Vai ser aberto? Vai ser na escola? Onde é que vai ser? Vai ser no galpão. O galpão é um espaço da escola, né? Onde a gente faz essa atividade aí. Lá é entre quadra, 28 barra 32. E o espaço é esse. É um galpão onde tem diversas atividades. Tem também capoeira, tem outras atividades nesse galpão também. Quem cedeu esse galpão, queria até agradecer também, que é a direção do CF14. Então, assim, quem cedeu esse espaço para a direção do CF14 aí, é um galpão da escola mesmo. Tem várias atividades e temos esse projeto aí. Há vários anos aí, tirando o pessoal da criminalidade, enriquecendo mais a cultura aí dentro da comunidade. É isso aí, muito bem. Quero mandar um abraço aqui para o Carlos Rocha. Alô, Carlos, muito boa tarde. Boa tarde também para o Neto Guimarães. Está dizendo aqui, Yelto, sempre dando espaço à cultura de Ceilândia. Parabéns. Aí é só sucesso. Domingo estaremos juntos à nossa cavalgada. É isso aí, hein? Cavalgada lá vai ser boa. Vocês estão convidados. O seu evento é no sábado, é amanhã, né? Então, já está convidado. O grupo de capoeira já está convidado para ir lá. É isso aí, galera. Vamos que vamos aí. Vamos ajudar os meninos aí. Vamos ajudar aí nesse projeto social, que é muito importante. Tem quanto tempo vocês já têm esse trabalho aí? Há muitos anos dentro da Ceilândia. Há mais de uns 40 anos. Mas fundou aqui dentro. Dentro da Ceilândia é o nosso trabalho. Hoje nós estamos em 12 estados brasileiros, entendeu? 12 estados fora do... E 5 países, entendeu? Hoje nós temos 5 países fora do Brasil. E começou pela periferia de Ceilândia. O grupo foi fundado aqui dentro. Entendeu? Dentro da periferia da Ceilândia. E hoje tudo nós colocamos hoje na nossa divulgação. Nós colocamos a Ceilândia para o mundo. Entendeu? Porque é uma coisa que nós leva muito aonde tudo começou, né? Começou aqui da Ceilândia e hoje nós estamos espalhados aí. Para o Brasil aí. É isso aí muito bem, né? E aí é bom que ajuda, né? Tem esse ocupamento, essa meninada. Porque hoje todo mundo está envolvido aqui com o celular, é a internet, é o Facebook. Não tem mais aquele tempo antigo, aquelas brincadeiras, né? Não tem mais não. Hoje você não pode brincar mais, porque a bandidagem está muito... Está pesada. Eu vim para o esporte, para a capoeira. Então eu quero parabenizar vocês por esse projeto. E continue levando esse projeto, dando oportunidade para as pessoas, né? Que é o que a gente faz aqui também. A gente também trabalha no combate à pedofilia. Não sei se você já vai falar da marcha contra a pedofilia. A gente faz todo ano aqui. Eu sou o autor aí desse projeto. E já está sete anos que a gente trabalha aqui com marcha, aqui na Ceilândia. De palestra, se precisar de dar uma palestra lá, com a meninada lá, para falar sobre violência sexual e tudo. Pode convidar a gente, que a gente tem um grupo, que já vai atender vocês lá também. Está bom? Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Até amanhã, para essa palestra, tem uma galerinha boa lá. Amanhã eu não vou te garantir, não. Porque está muito em cima. Se a gente tivesse contato antes... Quero mandar um abraço aqui para o Renato Miquetti, né? Renato Miquetti mandou contato. Grande guerreira aí. Abração aí, que passou o contato aí. Mas... Mas, assim, amanhã eu sei que não dá. Vai ter vários eventos aí, né? Mas nas próximas a gente pode combinar. Isso. Vocês vêm aqui, fazem a divulgação e a gente já se organiza aí. Legal. Porque eu acho que o objetivo do trabalho social é as pessoas se unir. Isso, verdade. Não adianta querer andar sozinho, não, que não vai. Se unir não é melhor, né? Com certeza. Se unir não é melhor. Juntos somos mais fortes, né? Isso.